Não tem barata, não tem barata Oicante, vamos dançar A festa não vai parar Uma batida nova eu vou tocar Pra você na pista terminar E veja sua mente, só seu corpo descubra Que você não está morto Mude o mundo ao seu redor Faça sua vida bem melhor Como é legal, todo mundo cantando Gatinhos e gatões, todo mundo dançando Solte-se na pista, libera em geral DJ, levante o astral Prepare-se pra detonar, porque agora Eu vou cantar, prepare-se pra completar o que agora Eu vou falar 2, 3, 4, 5, 6, 7 Deixa de frescura e vem fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 Deixa de frescura e vem fazer Legal Maruco Legal Maruco Muglio party don't never stop Muglio party don't never stop Muglio party don't never stop I'm correct or no come at all Muglio party don't never stop Muglio party don't never stop Muglio party don't never stop I'm correct or no come at all Boa e cut, vamos dançar a festa Não vai parar Uma batida nova eu vou tocar Pra você na pista, derrida Libera sua mente, solte seu corpo Descubra que você é nosso amor Turmude o mundo ao seu redor Faça sua vida bem melhor Como é legal, todo mundo cantando Gatinhos e gatões, todo mundo dançando Solte-se na pista, libera em geral DJ, levante o astral, prepare-se pra retornar o que agora Eu vou cantar, prepare-se pra completar o que agora Eu vou falar, dois, três, quatro, cinco, meia, sete Deixa de frescura e vem fazer Dois, três, quatro, cinco, meia, sete Deixa de frescura e vem fazer Move your body, 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 move your body